Manuel João, vivemos num país conturbado. Homens de caráter são cada vez mais difíceis de encontrar. Se és um homem de caráter, está na hora de assumires o teu papel como líder desta nação. És um homem ou és um rato? Tenho quase cinquenta anos e nunca fiz nada de significativo na minha vida. Ouvi dizer por aí que agora quietas e quesadentos. Estão a olhar para quê? Para mim, caralho? Desta merda desta festa! Vocês têm a noção do que é que é o amor? Esta noite vai marcar o teu grande regresso. Isto vai estar a quinhave, vai estar cá toda a gente. Podia começar um bocado nova. Fomos despedidos. Despedidos. Querem matar? É para atirem, pá! Atirem! Atirem, caraças! Eu acho que tudo isso era o teu emprego, sabes? Eu emprego de quê? Não sei fazer mais, não? Oh, oh, oh! Então, pequenino, estás adoentado? Diz lá, que prendinhas é que tu queres? Quero que tu vais cantar para a puta que te pariu, mano. Tens de crescer, tens de ter responsabilidade. Eu digo, Lé, eu ainda vou ser o teu presidente da República. Se o que preocupasses mais com os outros, verias que a tua vida decoraria muito melhor. Oh, Vieira, quando é que tu arranjas uma namorada? Manoel, João, que alegante tu estás. Tinto-me que nem puta, não consigo escapar a isto. Não sei o que é que é que eu te fazer. Não sei se estás a ver bem o anormal com quem ela se vai casar. Simón, só. Váver a tola vizvenzca. Eu ganho de todas as vizvenzca. So, váver a tola vizvenzca. Hum. Hum.